Olá pessoal e hoje no dia da pizza iremos terminar como em pizza e vamos para a receita em uma bacia acrescente uma colher de sobremesa de açúcar, um sachê de fermento biológico, uma xícara de água morna e só misturar tudo, acrescente 4 colheres de sopa de óleo, misture bem novamente e vou acrescentar farinha de trigo, só que eu vou colocar a peneira e duas xícaras de farinha de trigo, acrescente uma pitada de sal, misture novamente, agora aos poucos vou acrescentando farinha de trigo, vou utilizar no máximo meia xícara de farinha de trigo, por isso vai acrescentando aos poucos e mexendo a massa até ela ficar soltando da mão, cubra com pano de prato e deixe a massa descansar por 30 minutos, um dos recheios será de calabresa, então já deixei elas fatiadas, cebola fatiada a quantidade que quiser, um tomate fatiado e depois de 30 minutos, olha como a massa ficou? Em uma bancada, coloca a farinha de trigo, espalha bem e coloque essa massa, passe a farinha nas mãos que irá facilitar o manuseio da massa e agora só ir trabalhando a massa e abrindo, é uma massa bem leve de se trabalhar, com o auxílio de um rolo, só ir abrindo a massa, em uma forma redonda e rasa, vou colocar a massa, irei rechear as bordas com catupiry e depois feche a borda, com o auxílio de um garfo, fure essa massa e se for necessário feche mais a borda, em forno pré-aquecido a 180 graus, vou deixar a massa por 25 minutos assando, no forno coloquei uma forminha de alumínio, com um pouquinho de água, para deixar a massa mais crocante, agora por último vou acrescentar o molho de tomate, mussarela, a linguiça calabresa, cebola fatiada, orégano, tomate, a azeitona e novamente colocar no forno por 5 minutos, só para derreter o queijo e se vocês gostaram da receita, não esqueça de deixar a sua curtida, se inscreva no canal para novas receitas e olha só essa pizza ficou muito macia e muito gostosa olhem só essa borda recheada, como ficou macia e não esqueça de colocar, se fosse這樣 até mesmo, claro tchau